E tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle, olha aqui, e eu tenho um montão de jogos pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem jogar o jogo da slime, não suja a mão. Olha, eu vou mostrar pra vocês o jogo da slime. Fiz esperar um pouco, né? Tá abrindo. Oi, gente, eu tô jogando o jogo da slime. Olha, tá vendo, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu tô jogando o jogo da slime. Como eu já falei pra vocês, né, gente? O jogo da slime, ó. Tem um glitter dessas coisas. Que eu ainda não tenho, né? Mas vamos nessa pegar. Não dá. Não dá. Vamos ver se é color verde. Tá bem, não? Acho que eu tô sem dinheiro. Uou. Quantos slimes. Tá bem. Tá vendo? Tá vendo, gente? Deixa eu ficar bem. Essa é a slime que eu já fiz. Vamos lá fazer. Vou fazer essa verde. Já dá cola. Tá gostado da cola, aí. Ó, gente. Olha aí. Já deu a cor verde. Agora vou misturar bem o outro. Como não é vontade, é não queimando a mão. Tá limpinha. Porque é... É prometado. É promete. Ó. Ó.